Quando o Gil Clécio posta lá no Instagram uma sobremesa lá, eu tenho certeza que ele está naquela clínica, eu até disse a ele, essa sobremesa é a identidade visual dessa pessoa, desse profissional, porque eu já sei que ele está lá. Então, essa identidade visual também faz parte e deve fazer parte dessas estratégias? Deve, e quando você vê essa sobremesa, que é um sorvete de queijo de coalho com goiabada, quando você vê essa sobremesa, ela não existe lá por acaso. Quando eu falo de alinhar os valores e os princípios do empreendedor, do médico profissional, a marca, eu falo sobre esse sorvete de queijo de coalho com goiabada. Por quê? O que é que tem quanto valor? Eu amo minha cidade, eu amo minhas raízes, eu amo o sertão, eu quero trazer tecnologia de ponta para cá, mas eu não tenho um público, eu disse, mas você vai ter. Nós vamos insistir e comunicar, as pessoas vão vir de fora para cá. Vamos montar o menu da clínica. E aí, a profissional pensou no menu da clínica e disse, eu quero algo regional. Patos pode ter muita coisa boa, mas eu quero algo específico. E foi atrás. E descobriu que no meio do caminho tem um restaurante que só lá que vende esse sorvete e ela conseguiu uma parceria de exclusividade para trazer esse sorvete para a clínica. Isso tem muito a ver com o valor, tem muito a ver com comunidade, com pertencimento. E quando a gente fala sobre cultura, pertencimento, regionalismo, a gente fala sobre sociologia. A gente fala sobre sociologia da comunicação, a gente fala sobre antropologia, a gente fala sobre nossas raízes, sobre como nós evoluímos enquanto sociedade sertaneja. A gente fala sobre isso. E quem diz isso e determina no planejamento estratégico é alguém com formação. O médico que tem consciência de quem ele é, o assessor de comunicação, comunicólogo, jornalista, o cara que entende de psicologia da comunicação, de antropologia da comunicação, de sociologia da comunicação, de história da comunicação, que entende de semiótica. É esse cara que vai ajudar, auxiliar esse médico, vai transformar esse médico em referência. Então, quando você fala de identidade visual, isso também faz parte. Nesse caso específico do sorvete de queijo de coalho com goiabada, a gente trabalha ali o marketing sensorial. A gente trabalha a visão, o desejo, a partir da visão, que é muito bonito, bem servido, uma taça linda, as cores também contrastantes, o vermelho com o off-white do queijo. E depois a gente trata e trabalha no marketing sensorial o paladar, a experiência do cliente. E esse é um objetivo que a assessoria de comunicação determinou para a clínica. Você precisa ter compromisso e foco com a experiência do cliente. E aí o empreendedor disse, eu quero, isso tem a ver comigo, eu vou fazer. Aí ela operacionalizou, a empreendedora, ela operacionalizou, fez isso acontecer, e o marketing sensorial faz parte de uma das estratégias de fidelização do cliente e também de atração. Veja, nesse caso, aí anotem aí, o marketing sensorial, nesse caso, do sorvete de queijo de coalho, ele não é só para fidelizar quem já é de lá, que vai sentir o sabor, que quando vir de novo vai sentir o sabor e vontade de ir lá. Não, ele também atrai, faz com que quem ainda não participou disso queira estar lá um dia. Dizer, eu quero provar desse queijo, desse sorvete. E a gente vê muito isso na internet, né? Ah, até que enfim eu cheguei aqui e estou provando desse sorvete. É famosa. É famosa, não sei o que. Então, isso me dá uma satisfação imensa quando eu vejo isso acontecendo. Mas é claro que eu faço processo de orientação. Mas se eu não tivesse clientes assessorados compromissados com seus próprios valores e suas causas, se eles não fossem grandes líderes, nada disso aconteceria. Por isso que eu digo que eu não vendo fórmula mágica. É importante o médico ter esse compromisso mesmo, de querer fazer a diferença. Se ele não quiser fazer a diferença, ele vai continuar como muitos outros. Eu quero, Vânia, fazer um apontamento aqui. Não sei como é que está o tempo, mas é triste quando você vê médicos que é uma profissão, medicina, os médicos, né? Que são profissionais muito respeitados. A gente encontra esses profissionais muito cansados, debilitados, de rotinas exaustivas de plantões e viagens intermunicipais, muitas vezes interestaduais. Porque o investimento durante o curso é muito grande. Aí, quando sai, precisa ou manter o estilo de vida, ou pagar a conta que ficou para trás, ou tirar o prejuízo, né? O investimento que fez no curso. Então, ele trabalha como um louco e acaba por não ter o tempo bem gerido. Acaba por não ter satisfeitos as suas necessidades enquanto ser humano no convívio familiar. Não tirar tempo para estudar, não tirar tempo para descansar. Então, acaba sendo pessoa, um profissional que acumula muito trabalho, acumula renda, consegue se estabelecer, mas não tem uma felicidade ainda posta. Essa é a dor de quase 100% dos médicos que me procuram. Eu não tenho tempo, eu quero sair do plantão, eu não quero mais viajar, eu quero encher minha clínica de paciente. Eu não aguento mais. Tem uma que é de Roraima, e eu posso citar porque ela disse que eu podia citar. Ela, ai meu Deus, Gil, você pediu para eu fazer esse levantamento aqui, eu vejo que eu faço o tratamento capilar, eu passo uma hora e meia fazendo o tratamento capilar, e aí eu ganho só 200 reais nesse tratamento capilar, eu deixo de fazer um preenchimento que eu ganharia muito mais. Então, eu sou uma médica pobre. Eu não tenho tempo. Eu atendo um monte de gente, chego tarde em casa, não tenho minha clínica, ainda tenho que deixar a porcentagem para a clínica, eu sou uma médica pobre. Isso me chocou bastante. Por quê? Porque eu também tenho na minha cabeça que medicina é uma área nobre. A gente é médico, tem muito dinheiro. Mas a que preço, a que custo eles têm? E ela disse, eu sou uma médica pobre. Por quê? Porque o valor para ela, o que tem valor para ela, era o convívio familiar, ela não estava tendo. Ela não tinha a realização de dizer como tinha que ser o atendimento, porque a clínica era de outra pessoa. E aí nós estabelecemos um processo de autoconhecimento diagnóstico. Ela olhou a clínica, viu, olhou para os números e disse, cara, isso aqui não está me dando dinheiro. Eu amo o cabelo, mas não está me dando dinheiro. Eu preciso reposicionar isso, Gil. É verdade, você está certo. Meu Deus, socorro! Aí repetiu, eu sou uma médica pobre. Eu disse, vamos mudar isso. Modificamos a estrutura. Em um mês e 40 dias, ela teve uma ampliação de 34% de pacientes. Com o tempo, teve a pandemia, a gente parou, porque tudo fechou, mas fiquei sempre pronto para ela. O que precisar, me chama. E ela chama, pode deixar, e me chamou algumas vezes. Quando passou a pandemia, ela fez, vamos voltar agora. A assessoria, eu preciso construir a clínica. E construir a casa. E hoje é uma profissional respeitada, em boa vista. Respeitada. Em Roraima, lá, aqui, as nossas reuniões, lá é uma hora menos. Às vezes diz assim, sair da clínica, dá certo, nove horas da noite, eu digo, dá, para ela é nove horas da noite, para mim é dez aqui já. Mas tudo certo, né? Tudo certo, a gente faz online, a gente consegue fazer, e ela consegue crescer, por quê? Porque teve essa atenção e essa iniciativa de confrontar a realidade. Veja, é um mercado feito por pessoa para pessoas, a gente vive em uma sociedade capitalista, a gente tem que lucrar. Então, você precisa pensar estrategicamente e operacionalizar os planos que são desenvolvidos para que as coisas aconteçam e melhorem.